Olá, olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um Papo Reto, e esse Papo Reto hoje é para a gente falar da eleição, eleição que está provocando um grande debate no Brasil, já tivemos o primeiro turno, primeiro turno com muitas vitórias e derrotas para o PT, mas basicamente com avanço, nós aumentamos, o PT passou de 183 para 248 prefeitos no Brasil, estamos no segundo turno em 13 cidades, sendo quatro capitais, Fortaleza, Porto Alegre, Cuiabá, Natal, aumentamos para 3.118 vereadores e mais de 2 milhões de votos, tanto para prefeito como para vereador, um acréscimo importante, mas mesmo assim, nós temos muitos problemas também que estão colocados, mas ainda estamos na disputa nessas 13 cidades e além dessas 13 cidades, estamos na disputa em São Paulo, apoiando a candidatura do Guilherme Boulos para prefeito, que é do PSOL. Então, é um momento de muito debate, muita efervescência, os analistas políticos aí fazem muitas análises, geralmente dizendo que o centrão ganhou, mas a gente sabe que a realidade passa por muitas questões, nós já vemos que a influência dos governadores nessas eleições, tanto os governadores do PT, nos estados governados pelo PT, como governadores de outros partidos, o caso de São Paulo aqui, a força do Tarcísio para ajudar os prefeitos alinhados com ele no interior. Mas para nós aqui a capital é a disputa política, a capital aqui é São Paulo, e hoje eu estou aqui com o Donato, que é nosso companheiro, deputado estadual, já foi vereador por cinco mandatos aqui na cidade, foi presidente da Câmara, conhece a cidade como ninguém e coordena o programa de governo do Guilherme Boulos, um programa de governo muito bem estruturado, com gente de muita experiência e o Donato está lá acompanhando o dia a dia da campanha e acabou de sair uma pesquisa aí do Datafolha, dando uma vantagem de 22 pontos para o Nunes, outras pesquisas que saíram mais cedo deram uma vantagem de apenas 6%, então como é que nós vamos ganhar essa eleição, Donato? Como é que está a briga? O que o Boulos está achando? E como é que vamos fazer para derrotar o Ricardo Nunes aqui e o bolsonarismo? Olá, Zaratini, prazer estar aqui mais uma vez. Bom, nós estamos convencidos que dá para ganhar essa eleição. Não é uma eleição fácil, foi uma eleição muito tumultuada e atípica desde o início, com o fator Pablo Marçal, com a sua campanha disruptiva, como está na moda falar, bagunçando um pouco o coreto geral, mas mostrou a força do nosso campo, a força do próprio PT, que tem a vice com a Marta, e ela foi fundamental nessa campanha, tendo a votação histórica do PT no primeiro turno na cidade de São Paulo. Quando o Haddad ganhou em 2012, teve 29% no primeiro turno. Foi o que o Boulos teve agora. Então, isso mostra que a gente tem um voto consolidado. Por outro lado, a gente vê que, diferente do Rio de Janeiro, por exemplo, onde o Paes teve 60% dos votos, então você pode dizer que ali é uma avaliação, uma administração bem avaliada, o Nunes, com todo o dinheiro que teve, campanha bilionária, com a máquina da Prefeitura e do Estado, com o maior tempo de TV da história, na cidade de São Paulo, ele não chegou em 30%. Então, você vê que as três campanhas principais, a nossa, do Boulos, a do Pablo Marçal e a da Tabata, foram campanhas contra o governo, foram campanhas pela mudança. Então, a gente tem um voto pela mudança em São Paulo. É automático que isso venha para nós? É evidente que não. É automático que isso vá para o Nunes? Também não, porque muitos fazem uma conta aritmética. Junto o voto do Marçal, ele era de extrema-direita, e esse voto vai para o Nunes, porque o bolsonarismo está com o Nunes. Não é assim que funcionam as coisas. A gente fez a campanha, você fez carreata junto comigo, você sabe que aquele cara que fazia o M, que saía na porta da lojinha, o motoboy, o Uber, era um cara que, na periferia, a gente conversa, que a gente tem espaço para conversar, para apresentar propostas e para trazê-lo para o nosso campo. E esse cara está insatisfeito com a gestão do Nunes. Então, o debate é esse. Se você está insatisfeito com a gestão do Nunes e a maioria da cidade está insatisfeita, tem uma proposta de mudança que é representada pelo Boulos e pela Marta. Por isso que é possível ganhar em São Paulo. Exatamente. Tem agora até um dado novo aí que surgiu esses últimos dias, que 50 mil pessoas, não é isso? É, 48 mil. 48 mil pessoas votaram 13 e tiveram voto anulado, porque o número do Boulos é 50, o número 13 não estava na lista dos candidatos. Se isso tivesse acontecido, o Boulos teria terminado o primeiro turno em primeiro lugar. Agora, nós estamos vendo que essa, você falou, bom, dessa conta aritmética, de extrema-direita com direita, essa análise que geralmente se faz, mas você trabalha, você e a campanha estão trabalhando com a ideia da mudança, não é? E quais são os pontos centrais dessa mudança? O que é necessário mudar em São Paulo para a gente ter um governo que atenda a maioria da população? Então, tem duas questões. Primeiro, uma mudança. O prefeito é identificado como alguém fraco, omisso e submisso a vários interesses da cidade. Ele, de fato, é um fantoche. E será um fantoche ainda maior do Bolsonaro, como já é um fantoche de várias forças, inclusive do governador Tarcísio. Foi submisso na privatização da Sabesp, foi submisso agora no processo da privatização e do pedágio na Raposo Tavares, para dar um exemplo, e tantas outras coisas do interesse da cidade. E a gente, a cidade aspira por alguém com uma liderança, com uma postura de liderar a cidade e apresentar um rumo para ela. Então, tem um problema já da personalidade política, que o Boulos é dez vezes melhor do que o Ricardo Nunes, que tanto que foi apelidado pelo Marçal de bananinha. Um apelido bastante, tanto que colou, porque o cara é um banana. Então, esse eleitor do Marçal vai votar no bananinha? Essa é a primeira questão. A segunda questão, que o que a gente pode identificar nas campanhas, nas pesquisas, é que o eleitor do Marçal da periferia, evidente, tem um eleitor que é bolsonarista à raiz, e esse não vai vir com a gente. Esse pode anular o voto, que é outro elemento, já que o Marçal não está apoiando o Nunes, e, aliás, está xingando o Nunes, o Tarcísio, o Bolsonaro e todo mundo, dizendo que eles atacaram ele e agora têm que pedir desculpas. Como eles não pediram desculpas, ele vai continuar atacando eles. Então, é possível que esse bolsonarista à raiz vá para o voto nulo ou não vá votar. Agora, o eleitor do Marçal de periferia é alguém que é atraído pelo discurso dele, da prosperidade, de que vai empreender, que vai ajudar o cara a ganhar dinheiro. E é possível ter políticas públicas para isso, que já estavam apontadas no nosso programa de governo. Tanto uma agência de crédito para o pequeno e médio empreendedor, com muito capital para emprestar, para fazer essa economia girar, para o cara que tem uma barbearia, incrementar a sua barbearia, para o cara que tem uma lojinha de celular, melhorá-la a seu ponto. Propostas para o trabalhador uberizado, tanto o motoboy quanto o uber. Já estava no nosso programa de governo as centrais, as casas de apoio ao trabalhador. De aplicativo e aos taxistas também, para todo trabalhador que está na rua o dia todo e que precisa de um lugar para esquentar a marmita, para carregar o celular, para tomar um café, para descansar, para ter apoio jurídico, porque a gente também precisa dar apoio jurídico para eles enfrentarem as grandes corporações. O que esse pessoal motociclista toma de multa é um negócio fora do padrão. Fora do padrão, porque a polícia militar parece que tem bronca deles e tasca a multa ali, a moçada. É isso, orientar eles a como se defender das multas. Enfim, é uma casa de apoio ao trabalhador, digamos precarizado, não é esse o nome, mas o trabalhador de aplicativo, o taxista, o motoboy. E também a ideia de liberar o uber do rodízio, porque o uber, quem usa o carro como uber, ele está trabalhando. Ele ficar um dia sem trabalhar pesa muito no seu orçamento. Então, são propostas para dialogar com aspirações dessas pessoas. Mas, mais do que tudo, é mostrar um caminho de mudança para a cidade, no global, na saúde, na educação, no transporte, em todas as áreas. E essa mudança, desde o primeiro turno, era bem claro que a mudança era o bolo. A gente fez um programa de governo com muita gente preparada, com um time grande de especialistas, de gente do movimento social, gente da academia, com gestores, enfim, com muita ideia nova, com experiências internacionais que dão certo em outros países, que a gente precisa trazer para São Paulo, que é uma cidade global. E, por isso, a gente acha que tem como dialogar. O programa de TV começa na sexta-feira. E, portanto, as pesquisas que saíram, já para não dizer que eu não falei das pesquisas, elas retratam o momento muito do pós-primeiro turno, mas ainda sem a campanha do segundo turno. A campanha começa na sexta-feira. Tem debate na segunda, da Bandeirantes. O primeiro debate na CBN, o Ricardo Nunes fugiu, mostrando que é um prefeito frágil, incapaz de defender sua gestão, incapaz de se colocar para ser, enfim, escrutinado, ser perguntado. E é por isso que a gente está muito confiante aí de crescer bastante e ganhar na reta final. E vai ganhar na reta final. Por isso que o pessoal não pode se desesperar com pesquisa. Vai ganhar no dia da eleição. Tem que lutar até o fim. É. E eleição, cada vez mais a gente vê que os movimentos são bruscos no sábado e no domingo. Então, a gente tem que ter sangue frio, sangue frio para ter calma, mas ter o sangue quente no sentido de buscar o voto, de ter convicção que é possível ganhar e que isso vai ser até o último minuto do dia 27. Renato, no Datafolha agora, saiu também um resultado que 85% dos eleitores do Bolsonaro estão apoiando o Nunes. E 63% apenas dos eleitores do Lula estão apoiando o Boulos. Então, não houve ainda uma sintonia do eleitor do Lula em apoiar o Boulos. Quer dizer, isso aí... A imprensa vive dizendo, querendo colocar intriga aí, que o Lula não veio fazer campanha do Boulos, não sei o quê. Que o Lula veio, fez dois comícios, fez uma caminhada na Paulista na véspera da eleição, fez vídeos. Mas o que está faltando aí, na sua opinião, para a gente conseguir essa adesão do eleitor do Lula, que votou há dois anos atrás no Lula, votar hoje no Boulos? Olha, o primeiro turno é uma eleição mais confusa. Você tem muitos candidatos. Não fica claro. É evidente que o eleitor do Lula mais, digamos ele tomar raiz, já está com o Boulos. Agora, tem o eleitor do Lula que votou e o governo Lula melhorou a vida dele. E ele espera entender as propostas do Boulos no sentido de que vai melhorar a vida daquele cidadão, daquela cidadã. Então, a gente, no segundo turno, tem mais tempo de TV, tem condição de explicar melhor, as coisas ficam mais claras, porque esse eleitor lulista foi atingido pela ação da prefeitura, da máquina da prefeitura, que nunca foi usada como está sendo usada, e, eventualmente, uma obrinha, um recapeamento de uma rua, uma pracinha, algum serviço da prefeitura que o impactou. Mas a prefeitura não fez nada estruturante na cidade, não fez nada parecido com o Bilhete Único, com os CELS, com políticas estruturantes para o povo. Portanto, são coisas de marca muito rasa. Por isso que a gente acredita que esse eleitor pode vir para nós ainda, a gente tirar uma parte do eleitor, que está com o Nunes, que votou no Lula, que reconhece o Lula como um governo bom, mas que ficou nesse impasse. Será que o Boulos tem essa capacidade de entregar? E nós vamos mostrar agora, com mais tempo de TV, com paridade de armas, cinco minutos para cada lado. E os comerciais também, equivalentes. Isso, equivalentes. Então, a gente não vai ter aquele massacre da propaganda de uma cidade irreal, uma cidade de fantasia do Nunes, e a gente vai poder contrapor, e vai poder também expor as fragilidades desse governo, que são muitas. Então, eu acho que é possível trazer uma parte do eleitor lulista que está com o Nunes, uma parte do eleitor não bolsonarista do Marçal, e boa parte dos eleitores da Tabata, e com isso a gente conseguiu a vitória. O Boulos apostou muito no primeiro turno na questão do poupa-tempo da saúde, porque foi identificado, são 400 mil pessoas na fila, esperando exames de laboratório, exames de imagem, enfim, são 400 mil pessoas, e isso é um drama, porque tem gente que tem problemas graves que precisaria fazer rapidamente o exame e passam-se meses para fazer o exame. Esse tema do poupa-tempo da saúde, da saúde, como é que vai continuar sendo a prioridade ou vão entrar outros temas aí na discussão? Não, ele continua como prioritário até porque a questão da saúde é prioritária e é um dos grandes pontos fracos do governo Nunes. As pessoas demorarem meses, até ano, para fazer o exame. Então, o poupa-tempo da saúde foi bem estruturado, evidente que você divulgando ele mais, ele vai ser mais bem compreendido pela população, principalmente de baixa renda. Mas a gente tem várias propostas nas várias áreas. Eu falei as propostas aqui em relação aos empreendedores da periferia, aos trabalhadores de aplicativo, mas a gente tem a questão do ensino integral, a gente tem a questão da segurança, dobrando a guarda civil municipal, fazendo com que ela tenha o policiamento de proximidade a partir da porta das escolas, ou seja, a guarda de todas as escolas municipais de ensino fundamental, que são 510 na cidade, elas são bem distribuídas na cidade e, a partir daí, fazer o policiamento no bairro. Então, a gente tem proposta para todas as áreas e, com mais tempo de TV, a gente tem condição de explicar melhor. E, tendo um debate que são só duas pessoas, só duas propostas, também fica mais fácil de contrapor os problemas da gestão e as alternativas e soluções que a gente apresenta. Manato, o prefeito Ricardo Nunes aprovou um novo plano diretor que praticamente libera a construção de prédios na cidade de qualquer tamanho, porque ele dá uma faixa a partir das linhas de metrô e das estações de metrô e de corredores de ônibus, onde o camarada pode construir, o empreendedor, que eles dizem, o empresário da construção civil, pode construir praticamente a altura que ele quiser. Já se projetam aí prédios de... Não chega num quilômetro do Pablo Marçal, mas já estão falando de 200 metros de altura, uma coisa assim, né? Parece que lançaram isso aí outro dia. Como é que essa questão, né? Como é que essa questão, como é que o Boulos vai se contrapor a essa questão do plano diretor? Essa liberação total que foi feita aí pelo Ricardo Nunes e que está fazendo com que muitos bairros tenham uma modificação da noite para o dia violenta, né? O povo não consegue nem saber para onde vai morar mais de tanto prédio que é construído, né? Como é que vai enfrentar isso? Então, essa é uma questão que a gente precisa enfrentar. É um problema da cidade toda, mas principalmente de bairros não sendo expandidos. O problema não é adensar. A gente é a favor de adensar a cidade, mas ela tem que ser adensada onde ela tem infraestrutura. Então, você colocar prédios enormes em ruas estreitas, em ruas sem infraestrutura tanto viária quanto infraestrutura de esgotamento, de captação de água, enfim, todos esses problemas que a gente tem na cidade. O Boulos vai ter que, e a gente sabe que uma das grandes forças que apoia o Ricardo Nunes é o mercado imobiliário, né? Que está feliz da vida, né? Está feliz da vida, né? Não tem regra na cidade. Você constrói o que quiser, onde quiseres mudar o zoneamento, mudar o plano diretor ao prazer e aos impulsos do mercado. Então, aquele papel de ser um plano diretor que dirige o desenvolvimento da cidade, é o plano diretor para dirigir o desenvolvimento da cidade. Ele deixou de ser diretor. Você pode fazer tudo em qualquer lugar. Então, a cidade fica ao sabor de onde vai ter mais lucro, que é essa lógica do setor imobiliário deixado sem regras. Então, a gente vai ter que ter um esforço. A gente acabou de ter uma revisão, perdeu uma oportunidade enorme. Ao contrário, o mercado imobiliário usou essa oportunidade de atualizar o plano diretor para piorar o plano diretor, piorar o zoneamento. Então, a gente vai ter que fazer um esforço grande de debate com a cidade. E, do ponto de vista da prefeitura, ela tem instrumentos nas secretarias que aprovam os projetos, porque tem muita permissividade. Para dar um exemplo que é um exemplo que não é bem do mercado imobiliário, mas eu quero citar ele, a prefeitura de São Paulo tinha um túnel, o túnel da Sena Madureira, na Vila Mariana, que era uma obra licitada pelo Kassab, em 2011. O Haddad entrou e suspendeu, até porque estava citada na Lava Jato como fazendo parte de um conluio de empreiteiras que fizeram arranjo. O Haddad suspendeu e estava suspensa a obra, o contrato, ninguém mais falava desse túnel. mês passado essa obra foi liberada, ela está retirando dezenas de árvores da Sena Madureira, vai tirar uma comunidade de Sousa Ramos lá de 120 famílias e é para eliminar um túnel de 500 milhões de reais para eliminar um semáforo. Parece que o valor da licitação também era bem menor do que esses 500 milhões. Era 200 milhões. Aumentou 300 milhões? É, correções, correções, correções e disseram que... Nem começou a obra, hein? É, começaram a mexer lá porque começar uma obra... Não, estou dizendo, o preço aumentou sem nem começar a obra. Ah, sem começar, sem nem começar. Não, e a obra começou agora, esse mês, a toque de caixa faltando três meses para acabar o governo. Então, é negócio puro, é escândalo e é, mais uma vez, os interesses da cidade e o que eu falei disso porque a permissividade liberou corte de árvores históricas na Sena Madureira, você conhece bem lá, uma avenida arborizada com árvores antigas. Era bonita, né? É, ainda estão lá, vai ter um ato domingo para evitar o corte de mais árvores. Em troca de plantar, acho que vai eliminar 40 árvores em troca de plantar 46 mudas. É assim, é vergonhoso, né? Como é que uma Secretaria do Verde aprova isso? Vai passar na nascente de um córrego lá, Caguaçu, que vai dar no lago do Parque Ibirapuera. Então, você tem um impacto ambiental que simplesmente os órgãos ambientais da Prefeitura deixaram passar. Então, é escandaloso. Já entre nós, a Sena Madureira não é nenhum problema grave de trânsito em São Paulo, né? Não tem o menor sentido. um túnel lá. Não tem o menor sentido. E os corredores de ônibus que era importante fazer? Pois é, eram 40 quilômetros no programa dele, que já era tímido. Ele fez quatro. Ele disse que fez sete, mas ele fez quatro. Os outros três quilômetros é que ele disse que está em andamento o projeto da Celso Garcia, que é mais três quilômetros. Mas é quatro quilômetros que é um corredor que o Haddad deixou já iniciado. Imagina, em 2016 já tinha iniciado lá em Itaquera e que só concluiu agora, oito anos depois. Então, é uma vergonha. É a falta de prioridade para o transporte público, coletivo, a prioridade para o carro completamente na contramão do que o mundo todo diz que tem que ser feito, com os extremos climáticos e tudo o que a gente precisa fazer nessa área. até mesmo do ponto de vista ambiental, tem uma discussão muito grande sobre o ônibus elétrico. Acabamos de ter o lançamento pelo governo Lula do combustível do futuro que aumenta a participação de combustíveis não derivados do petróleo para exatamente você ter o biodiesel, o etanol e diminuir a carga de poluição. E também tem um incentivo muito grande para o veículo híbrido, híbrido de etanol com elétrico. E aqui a Prefeitura de São Paulo quer o puro elétrico, que é muito mais caro, que é diferente do... Então isso também é um jogo interessante, quer dizer, eles botaram um transporte muito mais caro que vai exigir que a Prefeitura pague muito mais para as empresas de ônibus, não é? Não, fizeram sem planejamento nenhum, assim, é ridículo, eles conseguiram do BNDES um financiamento para 2.600 ônibus, se não me engano, e não conseguiram colocar 200 ônibus. Por quê? Porque eles não combinaram com a Enel e você tem que fazer grandes subestações de energia para cada garagem, porque é o consumo de energia, são todos os ônibus sendo carregados ao mesmo tempo de madrugada. Então você precisa ter um investimento que dizem que é de um bi e meio que ninguém tinha previsto. Sabe quem vai pagar. Aí o empresário não quer pagar, a Prefeitura não quer pagar e, portanto, o ônibus elétrico virou uma ficção, tanto que o Boulos tem falado em ônibus elétrico ou híbrido no seu programa de governo, porque existe agora o desenvolvimento de um ônibus híbrido pela Marco Polo com outras empresas, mas só que aqui, você sabe melhor que eu, tem um lobby da Caio, que é do Grupo Ruas e que manda na cidade de São Paulo. Então tem vários interesses por trás de decisões que deveriam ser decisões visando o meio ambiente, o bem-estar da população, mas que, na verdade, são arranjados a partir dos interesses econômicos que estão por trás. Olha, nós falamos aí do interesse econômico dos empresários de ônibus, falamos dos interesses econômicos do mercado imobiliário, estão vendendo apartamento aí de 30 metros quadrados a 11 mil reais o metro quadrado, um negócio que seria para ser apartamento popular, né? Agora, a 11 mil reais o metro quadrado é difícil de chamar de apartamento popular. agora, tem também outras questões, né? O problema do lixo na cidade de São Paulo, né? Que é um grande negócio empresarial, né? Tanto da coleta do lixo e a destinação desse lixo, como também da varrição, que é outro grande contrato aí, né? Como é que isso vai ser tratado? Quer dizer, o Boulos enxerga essa questão, como ele vê esse problema enorme que a cidade de São Paulo tem? Então, infelizmente, no caso da coleta, a concessão foi renovada por mais 20 anos, renovada agora, nesse último ano. O prudente, o recomendável é que se esperasse um novo governo. Se fosse o do Nunes, ele tomasse a decisão dele sendo do Boulos, teria um outro caminho do ponto de vista ambiental. Então, ele assumindo, ele vai ter um desafio que é sentar com essas empresas e mudar aspectos do contrato, usando o poder de negociação que a prefeitura tem, que você sabe que ela tem. Mesmo estando amarrado num contrato, é possível mudar algumas coisas. E será necessário mudar, porque é um contrato que atualizou pouco do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da coleta seletiva, enfim, é um contrato que tem muitos, poderia ter muito mais avanços do que tem, no caso da concessão, da coleta e destinação final do lixo. No caso da varrição, ele está prorrogado pela última vez e o ano que vem a licitação será feita. Aí sim, é possível estruturar um contrato muito melhor do que tem hoje, que todo mundo sabe que não varre nada. e varrição é um contrato que é basicamente homem, vassoura e caminhão. Exato. E, em geral, você tem metade dos homens, das mulheres contratadas, não tem fiscalização. É possível ter um serviço muito melhor do que o que é oferecido hoje e a gente percebe que tem muitos furos nesse contrato, muitos furos. Mas, nessa área, a gente vai poder estruturar melhor um contrato que ele vai ser realizado no ano que vem. Hoje, lá no debate da CBN, que não foi debate porque o Ricardo Nunes fugiu, mas foi feita a pergunta para ele como é que vai resolver o problema que a maioria da Câmara apoia o Ricardo Nunes, ou sei lá, é da centro-direita, do centrão, e você vai ter minoria na Câmara. Como é que vai ser isso? Você aí, Donato, você já foi presidente da Câmara. É possível o Boulos constituir uma maioria na Câmara para aprovar os projetos importantes que ele quer fazer? Tranquilamente. Eu não tenho nenhuma dúvida. Quando a gente fala em direita, centro-direita, extrema-direita, essa eleição se elegeram até alguns parlamentares de extrema-direita ideológicos, mas não são muitos. Cinco ou seis. A grande maioria faz parte do que você conhece lá em Brasília, desse aspecto mais fisiológico e que, em geral, quer ter boas relações com o governo. E é possível estabelecer algum nível de relação sem ultrapassar nenhum limite ético dialogando com esses parlamentares. Afinal de contas, eles foram eleitos também. Eles têm uma representação. O PT, o PSOL, a Rede, o PV, elegeram 16 vereadores. O PSB elegeu dois e já estão, os dois estão apoiando o Boulos no segundo turno. Então, já são 18. Para chegar em 28, são mais 10 vereadores. Eu conheço vários que já me procuraram. Conte comigo se o Boulos foi eleito. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma de manter essa maioria. A Marta conseguiu ter o Haddad numa situação parecida de base, conseguiu construir uma base sem nenhum problema. Os quatro anos do governo, evidente, você tem que negociar, você tem que eventualmente ajustar um projeto, você tem que fazer política, mas esse é o papel de todo gestor. O gestor não é um gestor tecnocrata, ele é um político, ele é eleito e ele tem que respeitar os outros vereadores que também foram eleitos como ele e dialogar. E o que for possível construir juntos, sim, o que não for, a gente vai ter que, enfim, fazer um debate maior na sociedade. Isso aí. Donato, uma questão que está na ordem do dia é o tal do empreendedorismo, essa palavra que agora está na moda, mas que a gente vê, a cidade de São Paulo tem milhares de pequenos comerciantes, milhares de prestadores de serviço, que atuam autonomamente, tem muita gente aí que trabalha vários tipos de serviço, desde um pintor de parede até um camarada que faz serviço de informática, que conserta computador, que faz software, um cara mais especializado. Como é que a cidade de São Paulo, que tem aí os seus, quantos milhões de habitantes, já estamos em 11,5 milhões de habitantes, como é que a cidade de São Paulo vai se tornar uma cidade mais amigável, mais, que favoreça mais esse pequeno empresário, esse pequeno comerciante, essa pessoa que não quer trabalhar numa empresa, até porque as empresas estão pagando muito pouco no Brasil, e ele quer desenvolver o seu próprio negócio. como é que a cidade de São Paulo, no governo do Bolos, vai ajudar essa pessoa a crescer? Então, a gente tem que entender que a cidade de São Paulo, assim como o mundo, o Brasil, mas a cidade de São Paulo, especialmente, passa por uma transformação muito grande. Ela era uma cidade industrial até algumas décadas atrás, com grandes plantas, com milhares de empregados e empresas, com empregos qualificados, e que foi se transformando numa cidade de serviços. As empresas foram saindo de São Paulo, ou os setores foram mudando, enfim, e hoje é uma cidade de serviços. Isso gera outras demandas de outras possibilidades. E aquele trabalhador qualificado, que ganhava um torneiro mecânico, um ajustador, enfim, aquele que ganhava cinco, seis, sete salários mínimos, até dez salários mínimos numa multinacional, hoje ele não existe mais esse espaço. Então você tem mais gente empreendendo. O que a gente chama de empreendedorismo é o que a gente antes chamava de trabalhador autônomo. Então tem uma questão um pouco ideológica no termo, mas ele sempre existiu. É que hoje ele não se enxerga como trabalhador, acho que essa é a questão, ele se enxerga como empresário, acho que essa é a disputa de fundo que tem aí que a ideologia neoliberal penetrou. mas de toda forma, nós não somos adversários deles, muito pelo contrário, nós queremos que eles deem certo, que vão bem, que produzam, que cresçam e que gerem mais empregos e o programa do Boulos vai nesse sentido. Então a gente tem uma agência de crédito, o Nunes vai dizer que já fez. Tudo o Nunes já fez, Tudo já fez. Aí a gente vai ver, vai lá ver, ele regulamentou em setembro desse ano uma agência de crédito com a fantástica quantia de 20 milhões de reais. Nós vamos pôr um bilhão de reais, um bilhão de reais, 50 vezes mais para emprestar, para dar crédito para esse pequeno empreendedor que tem lá seu salão de cabeleireiro, que tem uma lojinha de celular, que trabalha na internet, que trabalha em mídia social, que às vezes precisa de um dinheiro para comprar um computador melhor, de um celular melhor, que possa ter mais capacidade de produzir coisas, até de editar, de fazer marketing digital, enfim, hoje tem uma infinidade de serviços. Então nós vamos trabalhar para que esse empreendedor prospere, cresça se desenvolva, de verdade, não com um blá-blá-blá ideológico, nós vamos ter um sistema que vai garantir dinheiro, além disso nós vamos ter um fundo garantidor. O médio empresário, o pequeno e o médio, às vezes ele consegue o crédito no banco, ele não consegue as garantias, porque o banco, o grande problema hoje não é o crédito, são as garantias. É, porque tem banco que quer que você coloque o mesmo valor do financiamento em garantia, é uma loucura. É isso, aí não tem sentido, se o cara tivesse o valor ou tivesse a propriedade, ele fazia outro negócio. Então a prefeitura vai criar um fundo garantidor, a prefeitura vai ser o avalista. Então, para determinado tipo de negócio, em determinadas regiões da cidade, o que interessa para a gente estimular o desenvolvimento nas periferias. Então, na periferia, a gente vai fazer esse fundo garantidor. Você quer investir na periferia, nesse local aqui que a gente está te indicando, aí a gente vai te dar crédito e vai te dar o fundo garantidor, para você conseguir mais crédito no sistema financeiro normal. Então, tem muitas possibilidades para a gente mudar a dinâmica da cidade, descentralizar a cidade e fortalecer o pequeno e médio empreendedor, que, aliás, no governo Lula foi a lei do MEI. E agora a lei do Acredita, que acabou de ser promulgada hoje. Então, a gente que faz pelo empreendedor e parece que a gente é contra empreendedor. Quem fez pelos empreendedores hoje, pelo pequeno e médio empresário, foi o governo Lula. E é importante que faça, porque quem gera emprego no Brasil, a grande parte dos empregos é em pequeno e médio empresa. Exatamente. Donato, mais uma pergunta aqui antes da gente finalizar. Cultura. Essa cidade é uma potência de cultura, é a chamada indústria cultural. É uma indústria criativa, outros chamam. Não é só a atividade cultural dos teatros, dos cinemas, mas nós temos muito mais em São Paulo. E essa parte da cultura? O programa do Boulos prevê o quê para desenvolver uma cidade que tem um potencial fantástico na área cultural? Sem dúvida. Essa é uma das marcas da cidade de São Paulo. E a gente tem um orçamento muito tímido na cultura. Não chega nem 1% ao ano do orçamento geral. A proposta do Boulos é chegar em 3%, gradualmente, naturalmente, em 3% para a cultura, sendo metade para a cultura periférica. Porque a grande energia de cultura da cidade, de inovação, está na periferia. Se a gente for ver os grandes artistas que surgiram no último período, são da periferia, o crioulo, outros artistas, a dinâmica cultural, os saraus, as feiras literárias, elas acontecem na periferia. As rodas de samba. As rodas de samba, o forró. Isso tudo acontece a partir da periferia. Muitas vezes, é apropriado nos centros da cidade. Isso não significa nenhum desprezo pela cultura erudita. Vamos continuar mantendo o teatro municipal, mas com outra característica, com outra função. Agregando funções, não é com outra função. Ele é um espaço da cidade, ele tem que servir a cidade toda. Ele não pode ser só para um recital para meia dúzia de vez em quando. Ele tem que ser estimulado, que as escolas participem, que o trabalhador participe, que os corpos estáveis do teatro municipal circulem no céu, circulem na cidade. Os céus têm que ser, de novo, um grande polo de cultura. A gente vai construir mais 22 céus, hoje tem 58, nós vamos para 80 céus. estimulando a cultura, a produção cultural, a apresentação, a formação de público. No caso da literatura, da leitura, da biblioteca também, a gente tem uma rede de bibliotecas que atinja todos os distritos. Hoje, a gente tem vários distritos que não tem um teatro, que não tem uma biblioteca. A gente precisa ter e fortalecer os programas de fomento. Os fomentos à periferia, eu fomento a lei do VAI, que sempre foi impulsionadora de grupos que surgiram e que fizeram experimentação, que estão fora do circuito do mercado. O mercado, naturalmente, vai ter seus circuitos, seus financiadores, vai ter a lei Rouanet, tem outros mecanismos. A prefeitura precisa fomentar aqueles que estão fora do mercado, mas que produzem cultura e cultura, além de tudo, é o fortalecimento da identidade cultural do povo, enquanto nação, enquanto se enxergar como uma nação mesmo. Então, é fundamental que a gente tenha um programa cultural bastante ousado e teremos. O programa do Boulos aponta para isso. Para terminar, Donato, o Boulos fez uma plenária na Casa de Portugal, fez lá um lançamento da campanha do segundo turno. Qual é a orientação para quem quer o Boulos prefeito? O que tem que fazer a partir de agora? A partir de agora é virar voto, ir atrás de todos os eleitores, sem preconceito. Nós queremos o eleitor do Marçal, o eleitor da Tabata, inclusive aquele eleitor do Nunes, que é lulista, que o voto do Nunes é um voto sem convicção. Dá para trazer esse voto para cá, com as nossas propostas e com a postura do Boulos como uma grande liderança que vai conduzir a cidade de São Paulo para o destino que ela merece ter, uma cidade mais justa, mais humana e que a gente possa ter o povo em primeiro lugar e, principalmente, diminuindo a enorme desigualdade que ela tem. Então, é isso. Vamos para a rua até as 17 horas do dia 27 de outubro para virar esse jogo, ganhar essa eleição e, de fato, ter uma cidade no rumo certo, no rumo do desenvolvimento social. É isso aí, Donato. Obrigado. E vamos lá. 50 na cabeça, dia 27. Vem com a gente. É isso. É Boulos e Marta. Bora! Obrigado. Obrigado.